Muito bem, estou aqui com o Delftalk aberto e eu vou entrar aqui no módulo controle de estoque, tá? Esse módulo ele está acessando o banco de dados MySQL e eu vou executar e apresentar a aplicação para você. Nós temos aqui uma opção para a entrada da nota fiscal, uma requisição interna, o reajuste de preços e a formação de preço. Vou executar então, ocorreu um erro, está dizendo que não achou o base, vamos de novo. Pronto, apareceu a tela de login. Um pouquinho, sistema em execução, tá? Então, nós temos aqui a entrada da nota fiscal. Nessa opção da entrada da nota fiscal, quando eu clico em inserir, eu tenho aqui uma tela bem parecida com a tela da nota fiscal eletrônica, da NFE, tá? Só que eu não tenho as opções aqui para a emissão do NFE, eu quero é inserir uma nota que já foi emitida, tá bom? Para isso eu vou selecionar um arquivo XML, tá? Aqui está o arquivo XML, cliquei em abrir. Ele já trouxe os dados do emitente, já trouxe os totais, tá? Outros totais aí. Produtos e serviços, ele colocou aqui um dos itens que eu já tenho na base de dados, os demais não estão na base de dados. Aliás, tem um outro aqui também que está na base de dados, são dois, né? Os demais itens não estão, tá? De acordo com o código de barra aí. Então, você tem que incluir esse item na nota. Aliás, você vai cadastrar o produto, no caso, né? Antes de essa nota poder ser importada, tá? Porque esse produto, ele não se encontra na nossa base de dados, tá bom? Você pode incluir outros itens na nota ou excluir os itens dessa nota, se for o caso, tá? Aqui embaixo, olha, eu tenho as opções de detalhes do item. Então, as opções de ICMS, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, IPI, Imposto de Importação, ISS, Combustível, Veículo, Medicamento. Tem uma nota de remédio, essa daí. Tem Arramamento, Declaração de Importação, tem tudo aí, tá? Muito bem. Documentos referenciados, vamos ver se tem algum. Não tem. Entregue e Retirada, também não tem nada aí. Transporte, tem aqui alguma informação de transportes, tá? Tem uma informação de cobrança também, ó. Tem uma fatura ou uma duplicata. E informações adicionais, tem aqui uma informação de interesse do contribuinte, tá bom? Perfeito. Foi solicitado lá no EAD que nós incluíssemos aqui uma opção para puxar esse arquivo diretamente do site da Cefaz, tá? Isso está sob análise, ok? Nós estamos pensando em implementar, se for possível implementar nas três linguagens, tá? No Delphi, no C Sharp e no Java, para que não seja implementado apenas em uma linguagem. Vamos ver, tá bom? De repente, se não der para implementar nas três linguagens, implementamos apenas em uma, no Delphi, então nós estamos analisando essa possibilidade, tá certo? Eu até coloquei isso lá no EAD, e essa possibilidade está em análise, e realmente ela ainda está em análise, tá? Caso seja implementado, nós faremos um novo vídeo, né? Mostrando como realizar essa implementação, tá bom? Então, ele não deixa eu cadastrar, porque tem produtos não cadastrados, né? Então, é o jeito que vem aqui. Aí você vai, né? Vai cadastrar o produto, e aí vai lá chamar a telinha do produto para que esse item aí seja devidamente cadastrado. Tá bom? Você vai escolher o agrupamento, né? E aí vai aqui, de fato é o cadastro do produto, né? Não tem nenhum almoxarifado, então vamos sair daqui. Vamos ver se tem alguma marca cadastrada. Também não tem. Vamos aqui no grupo tributário. Pronto. Dados complementares. Salvei aí, ó. Ele já cadastrou esse item no banco de dados, já deixou de ser vermelhinho aqui, tá? Vou cancelar, então, porque eu não vou cadastrar todos esses itens aí, não, tá? Depois eu tenho uma requisição interna. Essa requisição é aquela que é solicitada para os itens serem utilizados de forma interna ali, tá bom? Então, aqui vem o colaborador. É um teste pessoa física aí que está cadastrado no banco de dados, tá? Aqui vem a data da requisição. E aqui ele começa a inserir os produtos que ele deseja usar, tá? Então, veja, aquele produto lá já foi cadastrado. Eu quero esse produto aí, eu quero 10. Legal? Daí eu venho aqui em salvar. Requisição já está lá, tá? Depois, ela está com a situação aberta, né? Depois, um colaborador que tem o nível gerencial, ele deve deferir ou indeferir essa solicitação. No caso aqui, ela foi indeferida e esse pedido não será realizado, tá bom? Eu tenho aqui o reajuste de preços, onde eu seleciono aqui o colaborador, ele vai aqui aumentar, vai aumentar em 10% nessa data, os itens do subgrupo 1 do grupo 1. São esses dois aqui, ó. Legal? Veja que naquele item que eu coloquei agora, eu nem coloquei o valor dele, tá? Então, eu vou pedir para ele realizar os cálculos. O reajuste desse aqui foi para 6,60 e esse permaneceu zerado, né? Então, tem que ser, tem que entrar lá no cadastro do produto e alterar o valor desse item aí para funcionar, tá? Salvei, ocorreu um erro durante a execução do método, tá? Tem um erro aí na sintaxe do SQL, onde o id é igual a 3 com aspas. Tem alguma coisa errada aí, tá? Então, realiza esse mesmo teste, debug a aplicação para você entender o que está acontecendo aí. No entanto, né? Esse erro aqui provavelmente ocorreu no T2TURM, quase certeza que ele ocorreu no T2TURM, tá? Como o exercício é você tirar o T2TURM e colocar o Mórmode, então, automaticamente esse erro aí vai deixar de existir, ou não, né? Então, veja lá o que você vai fazer quando você estiver mexendo aí nessa tela reajuste de preço, tá? Nós temos a formação do preço. Aqui na formação do preço, eu posso consultar pelos subgrupos, né? De produtos, daí eu venho aqui, ó, em formar preços, tá? No caso desse subgrupo aí, aparecem os dois grupos, aliás, os dois produtos que estão cadastrados nesse subgrupo. Eu vou colocar os encargos, vou colocar o markup, e aqui eu peço para ele realizar os cálculos, tá certo? E aí, ele vai realizar, veja que esse aqui é o valor da venda, já tá ok, tá? Aqui, ele não informou os encargos da venda, acabei cancelando, deixa eu retornar aqui de novo, pronto. Vamos colocar aqui, tá? Em cargos, vamos colocar 15, markup, vamos colocar 10. Aí sim, ó, tá? Agora eu cliquei ali no realizar cálculos, ele colocou 15 aqui nos encargos, colocou 10 de markup, e aqui ele formou o valor da venda, tá? Então aqui, eu reajustei os preços no martelo, né? Aqui não, já estou com alguns critérios para formar o preço da venda, né? Com dois critérios, o índice em cargos e o markup. Existem outros critérios que podem ser colocados nessa formação do preço da venda, tá? Então se eu comprei esse item por R$4, né? E eu sei que os meus encargos sobre a venda são de 15%, então eu quero aplicar o markup de 10%, o valor da venda desse item deve ser de 5,18, tá bom? No mesmo caso esse aqui, se ele foi 23,77, com esses dois dados aqui, eu chego no valor da venda de 30,76, legal? Então é isso, né? Esses são os itens que nós temos atualmente no controle de estoque, tá? O mesmo exercício que nós passamos em relação aos testes lá no módulo de vendas, você pode fazer nesse aqui também, tá? Que são os testes de validação, né? Será que os requisitos que estão no produto de backlog estão implementados aqui? Faça esse mapeamento, tá? E coloque post lá no EAD, tá certo? Faça também os testes de validação aqui no módulo controle de estoque, tá? No entanto, o exercício relacionado a testes do controle de estoque não é sobre testes de validação, tá? Na próxima videoaula nós vamos ver quais são os testes que você deverá realizar aqui no módulo controle de estoque, tá bom?